Quando alguém me toca Com as mãos, focando em meu rosto, começo a chorar É tudo ilusão, você foi embora, pra nunca mais voltar Você me deixou, nessa solidão, sem teu carinho Estou ficando louca, não posso ser de você Volta logo aqui, estou morrendo aos poucos Não posso ficar sofrendo tanto assim Penso em você, você não pensa em mim Que dor no meu peito, volta por favor Nosso amor tem jeito Quando alguém me toca, sinto um arrepio, que a pele transpira Sinto a indiferença, meu corpo estremece e eu a te amar Penso em tuas mãos, focando em meu rosto, começo a chorar É tudo ilusão, você foi embora, pra nunca mais voltar Você me deixou, nessa solidão, sem teu carinho Estou ficando louca, não posso esquecer Volta logo aqui, estou morrendo aos poucos Não posso ficar sofrendo tanto assim Penso em você, você não pensa em mim Que dor no meu peito, volta por favor Nosso amor tem jeito Você me deixou, nessa solidão, sem teu carinho Estou ficando louca, não posso esquecer Volta logo aqui, estou morrendo aos poucos Não posso ficar sofrendo tanto assim Penso em você, você não pensa em mim Que dor no meu peito, volta por favor Nosso amor tem jeito Tem jeito